Então vamos lá começar essa maquiagem meus amores, eu apliquei a espuminha de limpeza da Daisy Peroso pra tirar toda a sujeirinha do rosto e depois eu vim com o tônico hidratante também e fui tirando todo o excesso dessa espuminha, essa espuminha não precisa de enxágue eu gosto muito dela, limpa bastante depois eu apliquei esse produtinho da Cat Make, que é o Lágrimas de Unicórnio e apliquei no rosto mesmo e fui espalhando com a esponjinha a esponjinha não, o pincel língua de gato, desculpa pelo rosto todo, a pele dela era mista, então eu consegui aplicar esse olhinho e aí eu apliquei o Hydra Fix a Daisy Peroso no rosto todo e esperei secar e fui abanando um pouquinho pra secar mais rápido apliquei a base HD da Vult na cor B15 e dilui um pouquinho com o diluidor da Fund eu gosto muito porque deixa a base um pouquinho mais leve e eu apliquei com o pincelzinho língua de gato, esse é da Macrylan, eu gosto bastante dele e aí eu fui dando acabamento com a esponjinha umedecida da Real Techniques eu gosto muito dessa esponja também, ela deixa um acabamento muito bonito e como eu não queria uma pele muito grossa assim, eu optei por essa base que é uma base que eu amo, vocês sabem, então eu super indico aí pra vocês e aí fui dando bastante batidinhas pra essa base assentar bem no rosto e ficar tudo bem sumadinho e bem difusa no rosto apliquei o corretivo da Tracta na cor médio pra camuflar as olheiras esse corretivo era bem do tomzinho da pele dela e eu gosto bastante e também dei acabamento com a esponjinha eu gosto muito de preparar a pele com esponjinha, eu acho que fica muito mais bonito o acabamento da pele mesmo, né? e depois eu vim com o corretivo da Mac, esse é o Pro Longwear na cor NC20 que é um tomzinho um pouquinho mais claro que o tom da pele dela os corretivos são mais claros do que a base, a numeração então pelo menos eu achei esse corretivo NC20 mais claro do que a base NC20 e apliquei pra iluminar todo o centro do rosto, ali nas olheiras pra fazer os pontos de iluminação do rosto dela mesmo aí é bem simples, não tem nenhum segredo e apliquei em toda a parte central ali do rosto usei esse contorno da Kiko, ele é um contorno em creme, né? em bastão, esse é a cor dele, se eu não me engano é a cor 70 e aí eu fui fazendo um esfumadinho ali, bem simples eu não quis forçar muito esse contorno eu quis deixar ele bem difuso mesmo, só pra criar uma leve sombra e no nariz eu usei um pincelzinho menor pra poder fazer esse contorno eu gosto muito desse contorno, principalmente pra quem é branquinha porque ele não deixa manchado e aí eu vim com o pó translúcido rosado da Katarine Hill pra selar tudo, né? e deixar tudo bem sequinho nessa maquiagem eu só usei esse pó eu gostei bastante, eu achei que ele deixa a pele bem matificada e aí eu selei onde eu passei corretivo, né? em maior excesso e depois eu fui espalhando com o próprio pincel fofão pra já selar o rosto todo e ele deixa um acabamento bem bonito na pele e é bem fininho, eu gostei demais desse pó de contorno eu usei o Ilha das Sereias do Pausa Pra Feminices e aí fui reforçando um pouquinho o contorno eu amo esse contorno, ele não é nem muito frio, nem muito quente então ele fica lindo, lindo na pele, gente eu amo demais mesmo eu só tenho usado ele tenho usado mais ele do que o Bahama Mama vocês acreditam? porque ele é muito bom mesmo eu tô amando, mas ainda amo o Bahama Mama também e aí apliquei nas partes de contorno, na bochecha, no maxilar, no nariz e aí de iluminador eu usei o Mary Lou da The Balmy eu apliquei ele assim, como se fosse não pra deixar muito pá, mas pra trazer um brilhinho ele é bem forte sim, ele é bem pigmentado e tal só que eu não quis pesar muito a mão com ele porque eu vou usar um outro iluminador depois, tá? então só coloquei ele pra trazer uma luminosidade mesmo apliquei esses dois blushes rosinhas aí, ó da paletinha da Tic Flush da Ruby Rose eu misturei os dois e apliquei eu tô até gostando de blush rosa e como ela é bem branquinha fica bem bonitinho o blush rosa e aí eu usei o meu iluminador que eu amo é o que eu mais gosto, assim é o Soft Frost da MAC ele é meio roxinho, ele é bem holográfico então ele fica lindo na pele e deixa um aspecto, nossa gente muito lindo, eu amo toda vez que eu uso esse iluminador, alguém me pergunta qual iluminador que é eu corrigi as sobrancelhas com a pomadinha da Colourpop essa cor que eu tô usando é a Dope Talpe é uma cor bem assim, universal só que como o cabelo dela é mais escuro eu dei uma pesadinha na mão mas fiz a sobrancelha mais marcadinha do meio pro final eu não gosto de deixar o início marcado não gosto de deixar mais o finalzinho marcado e o início mais natural usei o corretivo Vanilla da Maquie pra fazer toda a delimitação ali da sobrancelha e já usar como primer também eu gosto bastante de usar esse corretivo como primer depois que eu tinha colocado o corretivo eu vim com um pouquinho do iluminador e dei uma iluminada embaixo da sobrancelha e ainda tirei o excesso pra não ficar muito brilho porque eu não quero usar brilho nessa maquiagem aí eu vim com o pó 01 da Vult fui selando todo o cantinho interno eu selei até a metade do olho mesmo porque eu queria essa parte bem nudezinha e opaca então eu prefiro usar um pó compacto mesmo então eu selei bastante pra ficar bem sequinho não ficar transferindo nada e aí eu vim com esse quinteto da Vult que é o Mystery e uma sombrinha bem clarinha o marrom que tem ali do lado da sombra nude e fui fazendo um esfumadinho ali naquele cantinho bem simples, sem segredo esse pincel é o 140 da Dye Makeup então eu fui dando bastante batidinha esfumando bastante essa maquiagem a gente vai usar pouquinha sombra o foco mais é o delineado mesmo e aí depois com a sombra mais quente da paleta da Mystery da Vult também e o pincel A12 da Macrylan eu fui escurecendo um pouquinho aí eu vim com uma sombra um pouquinho mais escura que é bem marrom bem quente assim e bem escura da paletinha da Jacqueline Hill e fui aplicando ali na raiz dos cílios esse pincel é o M110 da Michelle Palma e eu fui escurecendo bem ali na raiz dos cílios eu não queria um olho muito escuro mas eu queria deixar a raiz um pouquinho mais marrom usei o delineador da Inglot diluído com o diluidor da Fund gente, pra fazer o delineado eu tô usando um pincelzinho bem fininho chanfrado da Miss Friend e toda vez que eu vou fazer o delineado gatinho eu faço um delineado reto e depois que eu puxo o gatinho acho que assim é mais fácil e eu fiz um delineado médio não fiz nem tão grossão e nem muito fino só deixei mais fininho no cantinho interno e aí eu faço o esboço e vou preenchendo depois que eu fiz toda essa base do delineado eu usei essa máscara de sobrancelha da Luizance que vocês sabem que eu amo essa é na cor 3 pra deixar o pelinho bem penteadinho no lugar e aí dá pra ver bem como que eu puxo o gatinho gente, eu faço um traço da raiz dos cílios ali de baixo em direção à sobrancelha com a mão bem levinha e aí depois eu trago pra dentro de uma vez assim eu faço um traço contínuo e depois eu vou preenchendo gente, não tem segredo o delineado é treino mesmo e aí eu vou preenchendo e quanto mais perto da pontinha eu vou fazendo mais leve eu deixo a minha mão pra não deixar a pontinha grossa e aí fui dando acabamento e preenchendo tudo deixando bem pretinho dá pra ver bem de perto aí como que eu preencho e com o delineador bem diluído fica mais fácil de deixar bem retinho o delineado apliquei o mesmo delineador da Inglot na linha d'água eu gosto muito de aplicar ali na linha d'água aplico vários tutoriais eu apliquei aqui vocês sabem que eu gosto e aí fui aplicando ele diluído na raiz dos cílios e trocando de pincel e esfumando então eu fui fazendo de pouquinho em pouquinho pra ele não secar porque ele seca rápido mas quando ele tá diluído ele seca um pouquinho mais devagar então é bom pra esfumar e aí fui esfumando ele na raiz dos cílios ali também é bem simples depois eu vim com uma sombra marrom escura e fui dando acabamento ali e deixando bem escurinho e unindo com o gatinho e aí depositando sombra preta e sombra marrom também depois eu voltei com um pincelzinho de delineador e fui dando acabamento e aí eu fiz esse risquinho do puxadinho ali gente, tá vendo? eu faço um risquinho pra fora desculpa que eu coloquei a minha mão na frente gente, porque é meio dificinho fazer assim tem que chegar bem perto pra fazer esse biquinho e aí eu viro o pincel e trago pra dentro gente, ó e aí fica assim eu amo esse biquinho de fazer nossa, eu acho lindo lindo, lindo acho que valoriza muito o olhar deixa bem expressivo e aí dá pra ver bem ó, eu viro o pincel tá vendo? e trago pra dentro então não tem erro gente, é só ter a mão firminha apliquei o... a máscara de cílios da Tango que eu gosto muito e depois eu vim com um pouquinho de sombra preta pra deixar tipo uma coisa só assim não deixar nada sem esfumar, sabe? eu queria deixar tipo uma coisa só mesmo e aí ó, dá pra ver que eu depositei bastante sombra preta apliquei o batom Margarida da Alice Salazar é um nude bem rosinho nude bem apagado eu amo batom desse jeito tem gente que não gosta mas eu amo e como a proposta dessa maquiagem era ser bem neutra eu quis colocar um batom nude e aí eu apliquei um gloss da Victoria's Secret gente, eu vou deixar o nome dele aqui no box de informação porque eu não lembro agora mas ele é um gloss bem rosinha e é bem bonito também e o resultado da maquiagem foi esse meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou clica aqui no gostei e se você gostou do ângulo desse vídeo deixa aqui nos comentários porque aí eu posso gravar mais vídeos nesse ângulo, tá? que foi o primeiro vídeo que eu gravei desse jeito com a modelo mais deitada eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de clicar em gostei aqui pra mim e de se inscrever aqui no canal um beijo e até o próximo vídeo